A Volvo Car está fazendo um grande investimento ao criar uma rede de estradas eletrificadas e mudar a linha XC40 para totalmente elétrica. Pioneirismo, ousadia e compromisso com o meio ambiente. Não é de hoje que a Volvo Car Brasil é a marca que mais investe em infraestrutura e eletrificação no país. Agora, a marca sueca dá mais um importante passo e criará rotas com carregadores rápidos em rodovias, possibilitando viagens mais longas com os carros elétricos. Além disso, torna a linha XC40 100% elétrica, algo inédito no Brasil. A montadora afirma que tem a ambição de conectar todo o Brasil através de corredores elétricos. A marca fará a instalação de carregadores rápidos nas principais rodovias do Brasil que ligam capitais e destinos importantes. O ambicioso plano está dividido em cinco fases e a primeira já estará funcionando no início de 2022. Logo no início, serão criados 13 corredores elétricos, que abrangem 3.250 quilômetros saindo de São Paulo e ligando a cidades como Belo Horizonte, Minas Gerais, Curitiba, no Paraná, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Uberlândia, Minas Gerais, Baixada Santista, Litoral Norte, dentre outras. Cada um dos pontos terá capacidade para carregar dois veículos simultaneamente. Com isso, a Volvo estará proporcionando aos proprietários de veículos elétricos fazerem viagens intermunicipais e até interestaduais com seus veículos. Todos os carregadores serão instalados em locais de parada e conveniência, com segurança e comodidade, para que as pessoas possam deixar seus carros carregando enquanto almoçam, jantam ou simplesmente fazem a parada para um cafezinho. Os carregadores rápidos de 150 kW são capazes de carregar um veículo como o XC40 Richard Puri Electric em menos de 40 minutos. Assim, como os quase mil eletropostos que a Volvo já tem espalhado em todo o Brasil, os carregadores rápidos não terão cobrança para recarga. Além de estarem disponíveis a proprietários de diversos modelos de carros híbridos e elétricos, não só da Volvo, mas de todas as marcas. A Volvo K Brasil dá mais um importante passo na transformação da indústria automobilística no país. Agora, todas as vendas de veículos da linha XC40, que é a porta de entrada dos modelos da marca, serão 100% elétricos. Hoje, o XC40 Richard Puri Electric é o precursor da linha. E no início do ano que vem, a Volvo estreia no Brasil o C40, seu segundo modelo 100% elétrico. Esse é um movimento que começou em 2017 com o lançamento do XC90 Plug-in Híbrido. Já em 2020, a Volvo passou a ter ao menos um veículo eletrificado em cada um de seus modelos e, com isso, alcançou a vice-liderança do segmento premium. Já no início de 2021, a marca deixou de comercializar veículos somente a combustão, tendo somente modelos híbridos e elétricos em seu portfólio. E agora, para 2022, torna a linha XC40 100% elétrica, o que representará 40% das vendas no Brasil de veículos elétricos. Para oferecer ainda mais comodidade aos clientes dos veículos híbridos e elétricos, a Volvo K Brasil fechou uma parceria com a Eco Rodovias. Ela é uma das maiores empresas de infraestrutura rodoviária do Brasil, responsável por nove concessionárias em todo o país. E a Volvo irá instalar o walkbox em 52 bases operacionais ou de atendimento aos usuários da rodovia. Esse é o mesmo modelo dos carregadores que já estão espalhados por todo o Brasil em shoppings, supermercados e hotéis. A instalação dos pontos nas rodovias administrada pela Eco Rodovias será realizada até fevereiro de 2022.